Oi, gente boa! Eu sou a Clarissa, professora da Escola de Artes Visuais do Cefax, da Fundação Clóvis Salgado. E hoje eu vou falar para vocês sobre a chama. A chama é a amostra da nossa escola, ela acontece ao final do semestre letivo, e nós estamos atualmente na sexta edição, e cada edição ela ganha um nome, um conceito e uma identidade visual. E a desse semestre é Corpos Arvoredos Plurais. Pela primeira vez tivemos a oportunidade de trabalhar com uma equipe externa contratada e uma curadora convidada. E ela escreveu no projeto e ela definiu esse conceito, Corpos Arvoredos Plurais. A chama, ela tem esse nome porque ela tem a ideia tanto da chama do fogo, desse incêndio, dessa incandescência semestral, e essa chama que nunca se apaga, esse fogo, esse incêndio, a energia desse movimento da vida das pessoas, porque é um projeto colaborativo. Esse semestre nós tivemos mais ou menos cerca de 50 pessoas envolvidas, entre alunos e professores, e mais equipe externa contratada, sem contar a equipe da Fundação Clóvis Salgado, que trabalhou junto com a gente. Então é um projeto grande, interdisciplinar, que envolve todos os cursos da Escola de Artes Visuais. Para quem não sabe, nós temos quatro cursos. Em Produção Cultural, em Arte e Educação, Curadoria, Expografia, Curadoria, Expografia, Arte e Educação e Produção Cultural. Pelo menos eu sei contar, né gente? E aí a gente junta todas as disciplinas, todos os professores, todos os alunos, e nós desenvolvemos projetos e nós desenvolvemos a amostra. O trabalho dos alunos não está na amostra, a amostra é o trabalho dos alunos. Para esse semestre nós temos duas publicações e uma exposição virtual, que é inédito, nós nunca fizemos isso no Cefarte, então é a primeira vez, vai ter uma modelagem 3D, e nós vamos ter duas publicações. Nós vamos ter uma cartilha digital educativa e um catálogo, que foram propostos e foram escritos pelos professores, pelos alunos, e o projeto expográfico também foi desenvolvido pelos alunos. A parte da modelagem 3D e também a orientação veio da Celina Laje, que é a nossa curadora convidada, e da equipe externa contratada. Com profissionais na área que têm muita experiência em exposições virtuais. A chama, ela tem esse objetivo de destacar os alunos, de dar protagonismo para os alunos. É a oportunidade deles brilharem. Nossos professores são apenas os orientadores, que nós vamos guiar os alunos e trabalhar em conjunto, para produzir um conteúdo bacana para vocês. Olá, eu sou a Natália, professora do curso de Arte e Educação da Escola de Artes Visuais do CEPART. Vou falar um pouquinho sobre a cartilha educativa. A cartilha, ela integra a amostra de artes visuais desse semestre, na exposição Corpus Arvoredos Plurais. E é uma série de atividades para pessoas de diversas idades. E essas atividades foram pensadas no intuito de reconstruir e repensar as nossas relações com o meio ambiente, de forma que fossem mais respeitosas, mais harmônicas e mais sensíveis. Todo o conteúdo da cartilha, tanto as imagens quanto as proposições, foram desenvolvidos por estudantes do curso de Arte e Educação, sob orientação dos professores do curso. E o nosso convite para você aqui hoje é que você escolha qualquer uma das propostas para participar, fotografe o resultado e compartilhe nas suas redes sociais usando as hashtags indicadas na cartilha. Muito obrigada e até breve. Tchauzinho. Oi, eu sou a Daniela Parampal, professora do curso básico de Curadoria, e eu vou contar brevemente sobre o catálogo do chama Corpus Arvoredos Plurais. Esse catálogo foi desenvolvido entre professores e estudantes do curso de Curadoria. Os textos críticos falam das obras à âncora da exposição, que são obras do acervo da Fundação Cobre Salgado, e foram escolhidas para compor a mostra. Os escritos colaborativos vão tratar das obras selecionadas de professores e estudantes da Escola de Artes Visuais. O catálogo também conta com textos de convidados, uma breve cronologia das mostras da Escola de Artes Visuais do CEPART, e também, no final, o projeto espográfico desenvolvido pelos estudantes do curso básico de espografia da escola. É isso, que vocês desfrutem do catálogo, naveguem no site e conheçam a cartilha. Chama Corpus Arvoredos Plurais. Obrigada. Olá, meu nome é Bruna Gonçalves, eu sou professora de CEPART, e eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da criação do projeto espográfico da exposição Chama Corpus Arvoredos Plurais. O projeto foi desenvolvido pelos estudantes do curso básico de espografia, de forma a possibilitar a vivência prática dos conteúdos abordados no curso. Os alunos tiveram total autonomia em todo o processo criativo, com acompanhamento didático da disciplina Fundamentos da Espografia. No primeiro passo, foi desenvolvido um estudo de layout, onde os alunos chegaram a uma conclusão de que obedeceria uma configuração espacial da galeria, adotando-se um percurso linear, apoiado em uma narrativa didática, com a criação de eixos temáticos, em que as obras foram categorizadas e distribuídas no espaço. No segundo momento, os alunos realizam um estudo de possibilidades e limitações do espaço, chegando ao entendimento de que a adoção da plataforma digital para o formato da exposição, ela nos possibilitaria extrair as potencialidades do local, permitindo, assim, que a remoção de paredes da galeria, por exemplo, integrasse ao Jardim do Parque Municipal, extrapolando, assim, os limites físicos da galeria. Já no terceiro momento, consistiu numa investigação visual, em que cada aluno apresentou referências de outros artistas, designs, foi um momento, assim, de reflexão, questionamentos, análises, até o amadurecimento dessas ideias. Assim, algumas ideias foram descartadas, outras repensadas, e as propostas, elas foram se estabelecendo. A escolha de elementos naturais, como as árvores, a água, o chão terroso, o verde, como recursos cenográficos, eles reforçam e potencializam o conceito da exposição, que pretende promover o contato com a natureza, ao mesmo tempo que dialoga com as obras expostas, promovendo, assim, reflexões nos visitantes. Para conhecer um pouco mais desse projeto, eu te convido a visitar nossa exposição e conhecer as obras artísticas de autoria dos nossos professores e alunos. Te aguardo! Tchau! 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 Tchau!